Fala, Tec! Hoje eu vou te mostrar como você pode espelhar a tela do seu Android no computador, sem precisar gastar nada e sem configurações mirabolantes. Tudo feito de um jeito fácil e simples. Se você acredita ou não acredita, continua comigo agora que eu vou te mostrar. O software que nós vamos usar ou a aplicação que nós vamos usar no computador, no seu Windows, é o Scribe ou ScribePie, que é este aqui, que está no repositório, que está lá no GitHub. Ele é de código aberto, então você pode baixar e usar de grátis, de graça, gratuitamente. Isso que é sensacional. Aqui no GitHub, caso você seja um programador ou uma programadora, pode baixar o código fonte e estudar e ver como eles fizeram esta aplicação. Olha que sensacional! Então aqui você vai encontrar todas as informações sobre o Scribe ou ScribePie, que é a aplicação que você precisa baixar e instalar no seu Windows, no seu computador. É através do ScribePie ou do Scribe que você faz o espelhamento de tela. E o bacana é que aqui você tem como fazer o download do arquivo zip, que tem toda a aplicação pronta para rodar no seu computador. Então o que você precisa fazer é o seguinte. Primeira coisa, escolher o seu sistema operacional. Então se você for Linux, é assim, através do apt install que você faz a instalação do ScribePie ou ScribePie. E se você for um usuário Windows, é só baixar o zip que está aqui. Depois que você faz o download desse zip, você tem que descompactar ele em qualquer pasta dentro do seu computador e executar o arquivo ScribePie.exe. Este arquivo é o responsável por fazer o espelhamento do seu Android no seu computador. Seja ele um tablet, como esse aqui que eu estou usando, ou um smartphone que vai funcionar igual. O espelhamento é feito através do cabo USB. Então você conecta o cabo aí no seu dispositivo. No meu caso, é este tablet. E eu estou usando um conector USB-C para USB-A, que é aquele conector USB normal. Então você conecta o cabo aí no seu dispositivo, no seu smartphone ou tablet Android e conecta a outra ponta numa porta USB disponível lá no seu computador. Pode ser um notebook, um laptop ou até mesmo um desktop, um computador grandão. A única coisa que você precisa configurar no seu tablet ou no seu smartphone é o modo de debulgação, divulgação, é o modo debug. Para fazer isso, você precisa acessar as opções de desenvolvedor do Android. E isso também é super fácil de fazer e eu vou mostrar para vocês agora como você faz isso. Então eu vou espelhar a minha tela aqui. Agora vocês já estão vendo a minha tela espelhada. Eu já estou usando o Scribe, o ScribePie. Já está bonitinho lá. Eu posso usar o mouse para rolar as telas ou posso ir direto no touch aqui do meu dispositivo e ele também já mostra lá na tela em tempo real. Como está conectado via USB, o delay é mínimo. Você quase não percebe o delay. Por isso, você pode até jogar. Olha que legal. Mas o importante aqui é o seguinte. Você vai ter que ir nas configurações do seu Android e vai descer aqui no sobre o dispositivo, que é sobre o smartphone ou sobre o tablet, ir em informações do software e no número de compilação você deve clicar cinco vezes. Depois que você faz isso, ele habilita o modo desenvolvedor. E aí você tem as opções do desenvolvedor. Aí você tem como habilitar o debug. Daí você corre a tela. Essa tela que vocês estão vendo pode mudar de versão para versão, de Android para Android. O meu é o Android 10 e eu estou usando um tablet da Samsung, o Tab A7. Se você estiver no smartphone da Asus ou da Motorola ou da LG, pode ser que seja diferente. Então, se você ficar na dúvida, não encontrar, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar para você, no seu smartphone, e vou dizer como você habilita o modo desenvolvedor. Mas o importante é que a única configuração que você precisa fazer é o modo desenvolvedor, habilitar as opções de desenvolvedor aí no seu equipamento, no seu dispositivo Android. E depois, você tem que habilitar a depuração USB, que ele aparece aqui. Então eu desabilitei, então eu vou habilitar, vou dar o OK. E a partir deste momento que eu habilitei a depuração USB ou o debug USB, eu já posso espelhar o meu dispositivo Android através do Scribe ou Scribee. Pronto! A etapa mais complexa já está feita, que é habilitar o modo de depuração USB no seu Android. Agora, a única coisa que você precisa fazer é dar dois cliques no executável do Scribee ou Scribee. Aí você fala do jeito que você quiser. Só que é o seguinte, se você chegar aqui e der os dois cliques para executar e uma tela preta do CMD abrir e fechar, você precisa executar um comandinho no CMD do Windows. Porque é o seguinte, se o seu tablet ou o seu Android, smartphone, seja o que for, tiver uma resolução de 1080, for Full HD, você precisa executar o Scribee dizendo que você vai usar esta resolução. E para fazer isso, é muito fácil também. É só abrir o CMD aí do seu Windows, que é essa linha de comando aqui, e ir na pasta onde está o Scribee, o Scribee que você descompactou. Então você pode dar um DIR aqui e ver isso. Para chegar na pasta, para acessar e tudo mais, é o básico do Windows ali, da linha de comando, do CMD ou do antigo DOS. Se você tem dúvidas sobre isso, deixa nos comentários. Eu posso até fazer um vídeo mostrando comandos básicos do CMD. DIR, CLS, CD, MK, enfim, deixa aí se isso é algo muito novo para você, que daí eu explico também, porque eu gosto de compartilhar conhecimento, como vocês, amigos e amigas techers, já sabem. Então vamos voltar lá para o CMD, para a linha de comando. E aqui eu vou digitar o comandinho Scribee, espaço, menos M, ou if em M, espaço 1080. Por quê? Eu quero espelhar a minha tela usando a resolução do meu dispositivo, que é Full HD. Porque se eu não fizer isso, não funciona. Então agora, depois que eu digito, é só dar Enter. Ele vai começar a conectar ali com o meu dispositivo. E olha só, aqui está ele espelhado no meu Windows. E aí eu já posso usar o Android no meu computador aqui, como se eu estivesse usando ele numa tela grande, num monitor grande. Aí como eu mostrei, eu posso usar o mouse para fazer o controle ali, como se fosse o touch. Ou uso o próprio dispositivo. E aí você pode deitar o seu dispositivo, que ele também faz isso lá. Então você pode usar na horizontal ou na vertical. E aí é a mesma coisa. Daí se você tiver algum game aí, eu vou entrar num jogo rapidinho aqui só para vocês verem, você consegue fazer o espelhamento. E mais uma coisa, você consegue deixar ele full screen. Então você pode deixar ele no seu monitor completo. Como eu estou usando o monitor de 1080p aqui, ficou certinho. Daí se você estiver num HD ou num monitor mais antigo, aí é legal que você veja qual é a resolução ideal para ele. Mas o importante mesmo é que você use este comando que eu passei, que eu vou deixar aí embaixo na descrição, caso na hora que você der dois cliques no arquivo executável ali do Scribe, ele não funcione. Então você der dois cliques aqui, não funcionou, tenta este comando que eu passei, que daí a chance é de 99% dar certo. Mas pode ser que também não dê, porque tem alguns outros comandos, dependendo do seu computador, da versão do Windows, da versão do Android. Mas o legal é que lá no site oficial que eu mostrei para vocês, lá no GitHub, você tem todos os comandos que você pode executar para que ele funcione. Então é bacana que depois você acesse aqui também, veja tudo isso aqui. tem o Scribe traço traço help, que daí ele te dá um help ali, uma ajuda. Mas se você não conseguir executar o Scribe, o Scribe, deixe um comentário que com certeza eu te respondo e você vai poder espelhar o seu Android de um jeito fácil, simples e grátis no seu computador. Gostou, Taker? Então curta e compartilhe o vídeo e deixe um comentário. Se deu pepino aí, não funcionou, bugou tudo, deixa um comentário também que eu vou te ajudar. Mas para eu poder continuar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês, amigos e amigas Takers, por favor, curta e compartilhe o vídeo e também deixe um comentário, porque é assim que o YouTube começa a distribuir melhor os vídeos do TechZoom. Se não tiver comentário nenhum, se não tiver curtida nenhum, quer dizer que o vídeo não tem importância nenhuma para a plataforma, para o YouTube, e aí ele não manda para ninguém, nem quem é inscrito do canal. Então me ajuda aí, amigo e amiga Taker, a levar conteúdo cada vez mais ou cada vez melhor para mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tá passando o moto, tá passando o carro, tá passando tudo. Fala... Água, água, água. Lá vem o caminhão, o caminhão. E aí... E aí... E aí... E aí...